Olá, crianças, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Lembra da nossa aula sobre gratidão? Pois é, eu vim trazer a outra parte. Lembra da nossa caixinha da gratidão, da nossa sacolinha, falando obrigado, que nós temos que ser cheio de agradecimentos. Obrigado, obrigado, senhor. Isso mesmo, nós somos a geração que agradece, que louva o senhor por tudo que ele fez. Eu vim trazer uma história para vocês hoje, que está aqui na minha Bíblia, sobre um rei. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Sobre um rei que escreveu um salmo. Olha só, eu trouxe aqui esse rei. Está vendo? É o rei Davi. Está vendo, crianças? O rei Davi, ele era muito grato ao senhor. homem de guerra, homem de talento, homem de soluções. E ele agradeceu o senhor em tudo. E hoje eu trouxe aqui para vocês, para a gente ler junto, o salmo. O salmo que Davi escreveu. Que diz assim, deixa eu colocar aqui meu reizinho. Diz assim, olha, vocês podem pegar a Bíblia de vocês, crianças, para estar acompanhando comigo. Lá no salmo de Davi, salmo 138, na Bíblia de vocês. Vamos acompanhar? Diz assim, olha. Eu lhe agradeço de todo o coração, diante dos deuses. Eu cantarei louvores voltado para o seu templo. Eu me ajoelharei para louvá-lo, por causa do seu amor e da sua fidelidade. Acima de tudo está o seu nome. Por isso o senhor sempre cumpre o que promete. Quando lhe pedir ajuda, o senhor me ouve, me deu força e coragem. Todos os reis da terra louvarão ao senhor, quando escutarem a sua palavra. Cantarão louvores ao senhor por tudo o que ele fez, pois grande é a glória do senhor. O senhor está acima de todos, mas se interessa pelos humildes. Lá de longe, ele sabe o que fazem os orgulhosos. Mesmo que eu esteja rodeado de perigos, o senhor protege a minha vida. O senhor está contra a fúria dos meus inimigos e pelo seu poder me salva. O senhor cumprirá o que me prometeu. O seu amor dura para sempre. O senhor não me despreza. Foi o senhor que me fez. Salmo 138. Salmo de Davi. Então esse rei, rei Davi, ele agradecia ao senhor por tudo. E eu trouxe aqui para vocês, crianças, a árvore da gratidão. Olha só. Olha o nosso reizinho aqui. E olha só essa árvore. Deixa eu colocar aqui. Ela está até dando um like, um belezinha. Mas ela não está bonita. Ela está bonita, criança? Não. Olha só como ela vai ficar muito bonita. Aqui eu vou colocar, olha. Vamos montar a nossa árvore da gratidão. Aqui eu vou colocar para vocês verem o salmo 138. Está vendo? O salmo de Davi. O salmo 138. E ele era agradecido ao senhor pela sua segurança. Não era assim? Eu te agradeço, senhor, porque tu me protege. Eu te agradeço por tudo que fez, faz e ainda vai fazer. Crianças, nós temos que ser gratos em tudo. Eu te agradeço pelo seu amor e por sua fidelidade. Eu te agradeço porque você me ouve e me dá força e coragem. Olha só. Eu te agradeço pela salvação. Está vendo, crianças? Eu te agradeço porque tu és fiel e cumpre o que promete. Cortando, vou descer. Vocês cortam depois. Olha, crianças. E continuando. Te agradeço, senhor, de todo o meu coração. Olha só a nossa árvore como está linda. Está vendo, crianças? Quando nós somos gratos, a nossa vida fica cheia, como essa árvore. E olha o que mais que acontece. Quando nós somos gratos, a Bíblia diz que nós ficamos muito mais bonito. E nós florescemos, criamos beleza no Senhor. Não temos aquela cara triste, o rosto abatido, aquebrantado. Nós ficamos floridos na presença do Senhor. E quando nós florescemos, nós damos frutos. Vocês sabiam disso? Quando nós amadurecemos e aprendemos a agradecer o Senhor, nós damos fruto. E olha os frutos de agradecimento. O nosso testemunho de agradecimento ganha almas para o Senhor. Você pode trazer os seus amiguinhos para o Senhor através do seu agradecimento. Através da sua honra ao Senhor. Você vai dar frutos. Frutos de honra. E olha só como fica linda a nossa vida de agradecimento ao Senhor. como essa árvore, como o Salmo de Davi, Salmo de 138. Sejam gratos em tudo. E eu trouxe aqui para vocês, olha só. A caixa da gratidão. Vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês, viu, criança? A caixinha da gratidão. Vocês podem estar usando uma caixa de presente, ou uma caixinha, uma outra caixinha qualquer. Até, olha só, eu trouxe aqui para vocês verem. Um pote de achocolatado. Como é isso, tia? Você pode estar escrevendo. Depois vocês verem como é que vai ficar isso aí. Vocês podem estar escrevendo, ó. Senhor, eu te agradeço pela minha saúde. Tanta coisa que você pode estar colocando, criança, na sua caixa de agradecimento. E você vai colocando, sempre que você vai lembrando o dia todo, você vai colocando, eu te agradeço. Ou na sua caixinha, ou no seu potinho, você vai, pede para a mamãe escrever. Pote do agradecimento, você vai colocando lá os seus agradecimentos o dia todo. E de vez em quando você vai lá, você lê e lembra do que o Senhor tem feito. e faz e ainda vai fazer para todos nós. Amém, crianças? Para você estar lembrando da segurança do Senhor. Seja grato. Seja grato ao Senhor em todo o tempo. Amém? Até a próxima. Tchau. Não esqueça de curtir e compartilhar essa mensagem. Amém? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho